Fala pessoal, cá estou novamente para neste vídeo, para surpresa de muitos, falar mais uma vez sobre ela, a série com o melhor xadrez da história, na minha opinião. Já dei no vídeo anterior a minha opinião a respeito do que eu já considero o melhor enxadrista da história, doa a quem doer, alguns concordaram comigo, outros discordaram, alguns inclusive efusivamente, parece que ficaram um pouco revoltados, como se eu tivesse cometido uma traição ao confessar, digamos assim, que considero Magnus Carlsen o melhor enxadrista de todos os tempos. O que não quer dizer que ele jogou o melhor xadrez de todos os tempos, aí, ok, alguns jogadores durante a história, em alguns torneios, jogaram em um nível que talvez seja superior até mesmo do Carlsen no auge. Esta é a tese que eu defendo, ok, com ela estou analisando as partidas do Caruana na Sinkfield Cup 2014, que de todos os torneios que eu vi, ok, é o que o vencedor demonstrou o melhor nível. Nunca foi superado pra mim, né, desde 2014, nem anteriormente. Muitos falam do Karpov, por exemplo, em Linares, foi 93, creio que foi 93, que ele, né, faz 11 pontos em 13 partidas, um desempenho extraordinário. Mas, na minha opinião, o desempenho do Caruana, se você analisar a qualidade das partidas, foi ainda superior. E uma dessas partidas, talvez a melhor dele no torneio, é a que eu vou mostrar hoje. Olha, eu mencionei o Karpov, certo, no torneio de Linares, famosíssimo, que ele joga um xadrez extraordinário. O Karpov era conhecido por ser um jogador profilático, certo? Ele desenvolveu essa habilidade, a profilaxia, que é a habilidade de você prever, não apenas um tema tático do seu adversário, mas os mínimos detalhes do que o seu adversário quer fazer, certo? E você trata de evitar, e nenhum jogador na história conseguiu isso tão bem quanto o Karpov. Tem várias partidas que ele vai asfixiando o adversário dele, evitando tudo que ele quer fazer, e o cara uma hora entra em tilt, ok? E não foi, assim, nesse tanto a partida que eu vou mostrar hoje, mas ela é coberta de sutilezas, ok? Profilaxia, na minha opinião, é o tema central, mas nós temos de tudo. Essa partida é uma autêntica obra-prima do jogo posicional, ok? E a abertura, a jogada, talvez seja a abertura mais clássica do xadrez, a Rui Lopes, provavelmente a melhor de todas. Nenhum jogador está completo no seu aprendizado em xadrístico, se não jogou a Rui Lopes, seja de brancas ou de pretas em algum momento, porque esta é a abertura mais importante do xadrez. E para comemorar esta belíssima partida, e também a Rui Lopes, quero fazer a já tradicional sugestão literária, e vai ser, será que você consegue adivinhar? Bora lá, bora fazer o suspense. Qual será o livro que eu vou mostrar? Então eu vou dar uma dica. Um livro que remete, certo, à Espanha. O seu autor é espanhol, é um clássico, ok? Enfim, vou dar mais uma dica também. É um gênero que era conhecido como um romance de cavalaria, certo? O que será? Qual será o livro que eu vou mostrar? Ok, cá está ele. Don Quixote, de Miguel de Cervantes. Olha, um clássico dos clássicos também. Eu falei no meu vídeo anterior, se você não leu o Hamlet, certo? A sua vida não está completa, ok? Então eu vou dizer, o seu aprendizado literário, a sua lista de leitura, certamente não está completa se você nunca leu o Don Quixote. Fica a dica, e digo mais, muitas pessoas se assustam, porque eu leio um livro, né? Tem muitas páginas aqui para você ler, certo? Algumas pessoas ficam com peças aqui, inclusive bem gastas já, né? Uma edição bem antiga que eu tenho. E algumas pessoas ficam assustadas. Não, olha, eu vou dizer o seguinte. Quando você começa a ler este livro, certo? Você não tem vontade é de parar, ok? São histórias surreais, é um livro divertidíssimo. E como eu disse, a sua educação literária não estará completa sem ler este clássico, ok? É isso. Então vamos ver esta partida desta série, que estou voltando a mostrar aqui no canal, depois dela, a não menos redescoberta, vinheta. Se não vejamos o que aconteceu nesta bela partida, na qual o nosso nobre cavaleiro, Fabiano Caruana, com as peças brancas, enfrentou o não menos fidalgo Levon Aronian com as peças pretas. E olha, o Aronian, nessa época aqui, tinha mais rating que o Caruana, hein? 2.805 para o Aronian, 2.801 à época para Fabianinho Caruana. Então, como já antecipado, jogaram aqui uma Rui Lopes, a melhor de todas as aberturas. Simplesmente isso. E jogaram a variante principal zona aqui mesmo. E ninguém atualmente de brancas encara o Gambito Marshall, que é uma das variantes mais antigas também da Rui Lopes. E tem várias maneiras de você evitar o Marshall que ocorre nesta posição, certo? Costumo dizer, se o Kasparov nunca permitiu que as pretas jogassem o Gambito Marshall, significa que o branco realmente não tem vantagem, certo? Então, as brancas tentam as mais variadas estratégias, e uma delas é essa variante aqui com D3, já de cara, avisando seu adversário que você não tem intenção de enfrentar o Marshall, tá? E o Aronian joga, então, normal. E cavalo C3, as brancas têm vários planos aqui. Essa é uma linha muito rica, eu diria, né? Esse complexo aqui de Rui Lopes, italiana. São posições estrategicamente muito ricas, muito sutis, né? Com pequenos detalhes. As ideias, assim, não são ideias bombásticas, mas sim sutilezas, planos um pouquinho diferentes. É mais ou menos isso que o pessoal tenta, e é o que o Karu vai executar nessa partida também. Então, ele joga esse sistema aqui, e é um dos principais no sistema anti-Marshall. Trabalho A5, Bispo A2 e Bispo A6. Fui consultar aqui as minhas referências, livros e cursos que tenham sobre esta posição, né? Que, como eu disse, é uma linha importante contra essa variante da Rui Lopes, né? Evitando o Gambito Marshall. E ele joga aqui, Bispo toma A6. Há alternativas, P1 toma B4. Cavalo C6, e agora o humilde Bispo D2. Um lance bem difícil de fazer, apesar de desenvolver uma peça, mas não numa casa muito ativa, né? O que o Bispo faz aí. Mas também, as brancas têm outras intenções. Por exemplo, esse lance libera o desenvolvimento da dama, que pode ficar nessa diagonal aqui, a diagonal A2, G8. Sempre que você vai falar uma diagonal, preste atenção nisso, termo técnico. Você vai pelo lado das brancas, a primeira casa da diagonal até o final. Então, essa é a diagonal A2, G8. Essa é a diagonal A1, H8, ok? Não vá se referir a uma diagonal de outro jeito, por obsequio, entendeu? Então, a dama pode se movimentar para cá e, eventualmente, eu consigo fazer algum avanço aqui no flanco dama. Então, o Aroniama do D5, torre E1, dama D6, e agora vem uma novidade, né? Como eu disse, o Caruana estava inspiradíssimo nesse torneio. Nós já vimos nas partidas anteriores, tem partida que ele ganhou já na abertura, né? Se não me engano, foi contra o Vachela Grave, né? Muito bem preparado e com ideias novas que ele conseguiu aplicar. E isso torna, na minha opinião, a partida mais bonita ainda. Quando você... A partida que ela se desenvolve da seguinte maneira. Você encara um duelo teórico, né? Faz uma ideia nova e consegue, depois disso, desenvolver a ideia e ganhar uma boa partida. É mais bonito, na minha opinião, quando você já sai da abertura de cara e faz aquele jogo meio estratégico, que é difícil de entender e nem você mesmo entende. Às vezes, vai e volta e uma hora ganha. O Carlsen, por exemplo, é muito eficiente com essa estratégia. Muitas vezes, ele sai da abertura mais conhecida, fica numa posição igualada, ele dá a volta, dá a volta, etc. Trabalha o adversário, vai aí colocando pequenos problemas, até que o adversário quer e ele ganha, certo? É muito eficiente, ele ganha muitas partidas assim. Entretanto, se a gente for julgar simplesmente a beleza da partida, não é uma partida tão vistosa quanto as que o Kasparov, por exemplo, jogava. Ele quer, indubitavelmente, na história do xadrez, e esse título ninguém vai tirar dele, assim, acho que... Até eu ir de base, ninguém vai tirar esse título do Kasparov, que é o jogador que tem as partidas mais bonitas, certo? Bem conduzidas, bem trabalhadas desde o primeiro lance, certo? Obviamente, o xadrez mudou muito e o Carlsen ganha num outro estilo, mas esse aqui é um estilo... O Karuana, inclusive, ele tem uma influência muito grande do estilo de jogo do Kasparov, e ele tem mais ou menos os mesmos ideais em xadrístico, certo? Lutando pela vantagem desde o primeiro lance, jogando as variantes de ponta, né? E depois, principalmente, o jogador de caráter mais agressivo, mas que joga posições técnicas também. Vem, obviamente, o Kasparov superior, né? Na minha opinião, né? Na imaginação aí... Mas não nesse torneio aqui. Acho que nem o Kasparov teve um torneio tão bom quanto o Karuana na Sinkfield Cup 2014. Toda essa lorota, para fazer um pouco de suspense para o lance, que ele jogou o Cavaladões, que muitos não vão se impressionar com essa jogada, que é uma novidade. De fato, se você botar no computador, ele não vai, assim, particularmente, ficar... Ah, né? Não vai fazer nenhum comentário sobre essa belíssima jogada, mas ela coloca problemas novos. A ideia do Karuana é reposicionar esse cavalo para colocá-lo em B3 e, possivelmente, em C5. Uma casa que ficou levemente, talvez não tão levemente, debilitada depois do avanço das pretas do peão TD5 Sudito. É um lance muito difícil de se fazer, né? Você pega um cavalo que está olhando para o centro e bota ele em A2. Cavalo no canto só traz desencanto, diria Gemilos. Mas aqui ele está tentando reposicionar este cavalo. Bom, há muitas maneiras das pretas jogar. Isso aqui não é um tratado científico, apesar de eu falar muito, certo? Mas a gente vai ver o que pode acontecer. O preto pode jogar um monte de lance, tá? O Karuana certamente tinha muita análise. Só quero dizer que muitas das ideias são sutis. Por exemplo, se as pretas jogam A5 aqui, o plano dele é voltar o cavalo agora e bater no peão de B, certo? Que, de repente, fica debilitado também, tá? Enfim, mas as pretas podem botar uma torre na coluna, né? Enfim, podem até fechar o jogo aqui. O Aroninha jogou o cavalo D7 e agora ele jogou o dama E2 primeiro. E aqui ele fechou com D4, tá? E, pois é, e agora, Anatoly Karpov, certo? O estilo profilático do Karpov ou Karpov aparece aqui, certo? Ele não joga cavalo C1 direto, que seria primitivo, porque as pretas podem jogar A5 nessa posição. Então, das perguntas que você pode fazer enquanto você está jogando xadrez, vou citar algumas. O que eu vou jantar, certo? Depois dessa partida. Ou será que vai ter um jogo bom de futebol da NBA nessa partida? Ou o que será que eu vou fazer com o prêmio suculento que eu vou ganhar? Ou até mesmo, será que vai ter uma baladinha dos enxadristas depois dessa partida? Se você for mais jovem aí, certo? Não. A melhor pergunta para você se fazer é o que o meu adversário quer jogar, certo? Bem melhor do que qualquer uma dessas outras aí, tá certo? Então, se você se perguntar isso, você provavelmente vai jogar melhor. E as pretas querem esse A5. Então, ele joga o quê? E presta atenção, porque vai começar agora essa dança das torres. O Nizovitch, Aron Nizovitch, um xadrista que criou o conceito hipermoderno de xadrez no começo do século XX, que tem um livro que é amado por muitos e odiado por tantos, que é o Meu Sistema, né? E ele cunhou um termo que era Lances Misteriosos de Torre, tá? Mas, na acepção do Nizovitch, era mais uma torre que ia se colocar numa coluna fechada, mas para evitar uma ruptura, alguma coisa assim. Ele não foge muito ao que o Aruana fez aqui. É um lance de Torre Misterioso. Ele tira uma torre daqui e bota em B1, mas é um lance para lutar contra o A5 também. Agora, se A5, por exemplo, peão toma, cavalo toma, ele pode jogar aqui, torre toma B5 e lutar por vantagem desse jeito. As complicações continuam, mas essa era a ideia dele, certo? E aí você vê, o Aronian faz um lance normal aqui, cavalo B6 e agora pá, cavalo C1, a torre em B5 continua evitando o lance A5, ele joga cavalo A4, ele bota o cavalo aí, né? Parece bonito. E agora cavalo B3, ele conseguiu fazer a manobra do cavalo, não apenas isso, evitando os planos das pretas também. Isso aqui é o xadrez extra-classe. Quando você leva o seu plano adiante, evitando o plano do adversário no meio do caminho, certo? E, como eu já disse, o maior pesadelo do jogador de xadrez não é ser traído por seu cônjuge ou os boletos a pagar no final do mês ou no começo do mês, não. O maior medo do xadrista é ficar sem plano. Então, se você consegue deixar o seu adversário sem plano, você está no bom caminho. É um pouco o que acontece aqui. Agora, sem a ruptura, já não sabe muito bem o que fazer. Ele mandou esse torre F7, é um lance talvez, né, superficial, mas é que é difícil recomendar alguma coisa para as pretas se ele quer dobrar na coluna. Aí você vai ver também o Aronian, ele não comete nenhum super erro nessa partida e mesmo assim é superado pelo Caruana. Agora ele joga a torre C1, ele está de olho na ruptura aqui em C3. A torre foi de E1 para B1 e agora para C1, ok? E aqui ele manda, por exemplo, se torre de AF8, ele pode jogar C4 mesmo, tá? Peão toma, bispo toma, esse sacrifício de qualidade não oferece, sacrifício de qualidade aqui em F3, não oferece compensação suficiente e as brancas têm uma vantagem aí. Então, para evitar o avanço C3, ele joga a torre D8 porque fica de olho aqui no peão de D, né? Então, ele agora mandou o cavalo G5 e aqui, aqui sim, uma imprecisão, vai do Aronian, ele deveria ter tomado esse cavalo. Bispo toma, jogado aqui, e torre F1 e agora cavalo C3, né? Ainda assim, o branco está um pouco melhor aqui, né? Esse bispo pode ser depois, vou tirar a dama aqui, o bispo pode depois se posicionar em G3, tá? Uma posição desagradável aí para as pretas. Em vez disso, o Aronian preferiu tirar a torre aqui para F6, e aí veio esse Dama H5, partida bem jogada, olha, outro lance, tudo bem, atacou, ameaçou o peão de H7, mas isso é um lance difícil porque as suas peças estão no flanco dama aqui, né? Então você não vai ganhar por ataque. O objetivo desse lance não é criar um ataque de mate, mas a dama fica numa posição incômoda aqui, você não pode jogar a torre H6, creio, porque está levando um Dama F7, cheque aqui, desagradável, né? Talvez fosse até melhor, mas vai deixar o cara te dar um cheque aqui, enfim, com o computador tudo é possível, mas ele jogou H6 e agora está com a estrutura um pouco piorada, a Dama em H5 não é fácil de ser retirada, fica ali incomodando, eventualmente posso até ter um plano de G4, G5 em algum momento, tá? Ele mandou aqui e olha o que ele faz, pá, o terceiro lance misterioso com a torre, tá? Aqui a ideia é um pouco mais clara, né? Ele defende o peão de F e assim liberta o cavalo, tá? Mas, de novo, a torre foi para E1, para B1, para C1 e agora para F1, todos são os melhores lances do computador, ok? E o preto está sem plano agora, ele não tem uma ruptura, não tem o cavalo de C6 não mexe, porque o peão de E5 está, né? Requer proteção e ele está travado, ele não tem plano, você pode dizer, mas qual que é o plano das brancas? Isso nós veremos, ele jogou aqui um lance, torre de 8 a F7, que é essencialmente o lance de esperar, aí vem, de novo, um lance, selo Karpov, total aqui, né? O adversário está preso agora e ele manda H3, simplesmente isso, tá? Uma das análises que eu peguei aqui, o cidadão sugere H4, análises feitas à época, né? Mas o H3 é mais preciso, porque o Caruana vai usar a casa H4 para a dama, então esse lance é menos preciso, ele joga H3, que é um lance que ajuda a posição dele, tá? Eu posso, por exemplo, o cavalo pode vir para H2 e para G4, eu posso simplesmente estar dando um A para o meu rei e você faz o quê? Essa que é a pergunta principal, o preto está querendo o quê? Aqui, não é? Certo? Então, é isso, acho que eu atropelei algum lance aqui, ele jogou o torre de 8, F7 perdão, ele jogou a torre de A1 aqui, eu atropelei uma coisa aqui, bispo F8, certo? Primeiro ele passou a outra torre, ok? E agora ele manda o H3 aqui, é, Carpoviano, tá? Com a ideia de, pode ser cavalo H2, G4, pode ser simplesmente dando um A para o meu rei, né? Muitas ideias aqui possíveis, ele jogou G6, que era o plano dele com o bispo em F8, tirou a dama para H4 aqui, o peão de H6 também está atacado, jogou dama E7, se você tomar em H6, deve perder material aqui, esse lance aqui não deve ser possível por torre, vamos ver aqui o que a máquina diz, para não ter que ficar, é, torre toma F3, né? torre toma F3 é possível, na verdade, bispo toma H6, o computador prefere, dama toma, torre toma F3, peão toma, e torre H7, aí começa, passa uma dama para H4, você não pode tomar aqui que tem todo G7, enfim, só por curiosidade, nunca que o Caruana vai fazer uma barbaridade dessa, né? Ele tirou a dama para G3, tá? A dama veio para H4, para G3, pressiona de novo o peão de E5, jogou bispo G7, agora vem, nossa, outro lance extraordinário, então, de novo, partidas bonitas, por que que essa partida é tão bonita? Abertura clássica, ideia nova, domínio posicional, com vários lances misteriosos, aí, vários lances de torre misteriosos, um H3 sutil, certo? E agora, precisão cirúrgica, na hora que a partida muda, né? O caráter muda, ela vai de um jogo de manobras, como foi até agora, para um jogo mais incisivo, de desenvolvimento da iniciativa, e cálculo de variantes, e ele muda, de um jogo para outro, com uma habilidade impressionante, olha o lance que ele manda aqui, cavalo A5, lance dificílimo, tá? Ele, enfim, ameaça tomar em C6, tem que tomar aqui, a ideia dele, não é tomar o cavalo em A5, mas sim tomar aqui, em E5, tá? Temporariamente, com uma peça menos, claro que, eu posso tomar em F7 depois, né? Mas contra o cavalo B7, ele não toma em F7, ele fica em uma posição, de duas peças por torre, aqui, ele toma em G6, tá? E contra a Dama Sá, ele vai matando, as peças do Aronião, ele joga E5, e F4, e agora, ele tá com uma peça menos, tá? Por quantos peões? Dois peões, no momento, mas veja só, esse bispo não joga, tá batendo aqui, esse cavalo tá lá em A4, esse outro cavalo tá dominado, com um peão em B4, sem falar que essa torre tá, numa situação periclitante, aqui em F5, então, né? Ele tem um pouquinho de material a menos, mas um domínio, né? Lembre-se que o xadrez, é um jogo, cujo objetivo final, é da cheque mate, então, o valor das peças, eles são apenas uma referência, o valor relativo das peças, porque ninguém ganha uma partida, ninguém nunca ganhou, e nunca vai ganhar uma partida de xadrez, conferindo as peças, se bem que teve um cidadão, que ia organizar um torneio, aqui no interior do Maranhão, e um dos, né? uma das cláusulas que estava no regulamento, era que se não tivesse tempo de terminar a partida, eles iam contar as peças, pra decidir quem ia ganhar, eu falei, perguntaram pra mim, se eu podia passar lá no torneio, pra prestigiar, eu falei, olha, me desculpa, mas com esse regulamento aqui, eu prefiro ficar em casa mesmo, entendeu? Então, nos torneios de verdade, né? Você deve se preocupar apenas com o valor relativo das peças, e aqui as peças das pretas estão muito mal colocadas, ele jogou c5, tentando alguma vida aqui no flanco dama, já cavalo h4, torre vem, simplesmente passou o cavalo, a torre está presa aqui em h5, torre h7, seria uma opção melhor, talvez pra desesperadamente tentar voltar com a torre, ainda que a posição aqui é muito ruim, por exemplo, o computador indica peão toma, cavalo toma, dama g6, né? Uma posição ganhadora aqui, acho que se você tira, eu posso começar a avançar, g4 e f5, por exemplo, tá? E se você joga dama é 8, toma, toma, e cavalo toma d4, eu, né? Pego o terceiro peão, e sua torre continua aqui fora de jogo, né? O computador indica a vantagem decisiva das brancas, ele jogou rei h7, e agora a dama veio, e cavalo h4, a torre está presa aqui, e os cavalos continuam sem jogar do outro lado, tomou, tomou, dama g6, e aí começou a disparar os peões aqui, aqui, o verdadeiro massacre da Serra Elétrica agora, né? Tomou, tomou, aqui não precisa nem ser o Caruana, pra ver se, mas ajuda, né? Se for o Caruana, jogou aqui, passou, ameaçando tomar em h6, eu tenho também outros peões que estão vindo, se necessário, ele jogou o cavalo b6, tomou-lhe, mais um peãozinho, voltou, deixou a torre em f6, simplesmente deixou essa torre aí, e se você toma, eu posso tomar em f8, né? Ok? E se torre toma f7, imagino que esse final aqui seja completamente ganho, né? Quantos peões? Tem um monte de peão a mais aqui, né? Então jogou esse, tomou, tomou, sem pressa, bispo toma, torre toma rg7, agora torre h5, pura e simplesmente, tá? Tô preparando aqui, torre g5, cheque, vamos ver só como ele ganha, se eu, por exemplo, tentar uma defesa com o cavalo f8, aqui, vamos ver como a máquina arremata, cheque e torre g8, né? torre cheque e torre g8, já liquida a fatura, e se você, claro, toma em f7, esse aqui é mais puro suco de elegância, Rei torre h7, torre h7, eu tomo tudo na sétima fila, certo? Por esse motivo, o Aronian abandonou, depois de torre h5, partida na qual, né? De maneira rara, inclusive, ele foi completamente superado naquilo que sempre foi, né? O ponto forte do Aronian, qual que é o ponto forte do Aronian? Um jogo posicional, estratégico, criativo, quem se metia nessas batalhas dele, né? Especialmente nas variantes que ele conhece muito bem, como essa Rui Lopes de pretas, né? Normalmente tinha problemas, ele faz muito ponto assim, mas nessa partida, ele foi completamente superado, certamente, se o Karuana fizer um livro com as melhores partidas dele, ele tem que incluir essa, porque é uma vitória, como eu disse, com um selo de qualidade do Karpov, simplesmente isso. Bom, espero que você tenha gostado dessa partida, na minha opinião, das quatro que eu mostrei do torneio Sinkfield Cup, essa é a melhor até agora, vamos ver se teremos partidas melhores ainda, se eu conseguir terminar essa série antes de ir de base, é possível, talvez sim, talvez não, vamos ver. Espero que você tenha gostado, e se gostou, não se esqueça de deixar o like maroto, fazer parte da nossa comunidade, e também de se inscrever no canal, é isso, nos vemos nos futuros vídeos, valeu, abraço. Tchau.